olá pessoal achei essa casa aqui esse buraco é hoje eu saí de casa a intenção de procurar um buraco aí pra provar a armadilha aqui ó hoje aqui a gente chama tatuzeira armei ela nesse buraco aqui que eu cheguei aqui e uns carreador e os carregos descendo ela aí a sacada essa caça e eu acho que é um tatu e fuçado ele aqui em cima de um funcionário zinho e eu estou desconfiando que é que é um tatu eu mexi no buraco aí ela ficou mexendo lá dentro eu armei aqui hoje aqui é tatuzeira pra pra mim vim amanhã amanhã venham e vim olhar na verdade eu acho que hoje ainda galera hoje ainda eu acho que eu venho de uma caçada eu já venho e passo por aqui e olha se se pegou alguma coisa próximo vídeo aí eu tô tô filmando aí se der algum resultado na armadilha beleza e qualquer coisa na caçada se der alguma coisa eu tô filmando aí pois é galera tá aí armada hoje aqui tatuzeira como é pra nós aqui e daí olha quando tá colocando aí bota na tatuzeira aí hoje aqui ele mexeu muito aí dentro do buraco tem muita folha dentro e tá aí tá aí o mato muito mexido dele no mato olha aqui uma formiga preta danada quando eu cheguei aqui formigueiro danado e ela já foram mais embora mas aqui tava caindo de formiga as árvores aí tava tudo cheio de formiga acho que já foram embora pois é galera tá aí a tatuzeira daí depois eu tô vendo aí pra pra olhar e ver o resultado e aí